Chaves, o ratinho do Kiko! O que foi, Kiki? Chaves, aconteceu uma desgraça! De que tipo? Sabe o meu ratinho branco? Sumiu! Não! 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 Não o que, Chaves? Não sabia que você tinha um ratinho! Isso é porque eu não falei! Eu comprei na loja de animais hoje! E cadê ele? Você é surdo, Chaves! Eu acabei de dizer que ele sumiu! Ninguém tem paciência comigo! Escuta, Kiko! Se você quiser, eu te ajudo a procurá-lo! Opa! Quero sim! Por onde vamos começar, Chaves? Pela bruxa do 71! Aposto que o seu ratinho tá lá! Por que você acha isso? Porque ela é uma bruxa e na casa das bruxas sempre tem rato! É isso mesmo! Você tem razão! Vamos lá! Você não vem, Chaves? Chaves! Já pensou se ela me transforma em uma vassoura? Vassoura? É! Na casa das bruxas sempre tem vassouras! Chaves! Você é um covarde! Eu vou lá sozinho! E se ela me transformar em uma vassoura? Lá ele não está, Chaves! Puxa! O Kiko é bem corajoso! Kiko, eu tive uma ideia! O que tá esperando? Conta! Se seu ratinho fugiu e tá por perto, vamos atraí-lo até aqui! Como? Vai até a sua casa e traz um pedaço de queijo! Boa ideia, Chaves! Eu já volto! Tá aqui o queijo! Dá ele aqui! Hã? Chaves! Você comeu o queijo! E agora? Como vamos atrair o meu ratinho? Fácil com esta flauta! Seu burro! Isso não vai funcionar! Repete! Burro! Hã? Eu te pego! Pega nada! Eu corro mais que você! Hã? 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 Epa! C-cadê o meu bonê? Caiu no meu barril! Deixa que eu pego! Meu ratinho! E tá cheio de amiguinhos! Não são amiguinhos! São filhotes! E não é um ratinho! É uma ratinha! Como será que ela veio parar no meu barril? Lembrei, Chaves! Eu coloquei ela aí pra te dar um susto! Ah, é? É! Só que não funcionou! Quem levou o susto fui eu! Isso! 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 Chaves! O Mosqueiro! Ahã! Mais uma! Pronto! Acho que já é o bastante! Olha a mosca baratinha! 10 paus cada! Oi, Kiko! Tá afim de comprar uma mosca? É baratinho! Ficou maluco, Chaves? O que eu vou fazer com uma mosca? Ora, tem gente que cria peixinhos, outros ratinhos, por que não criar moscas? Elas não precisam tomar banho, comem pouco, não fazem sujeira! Puxa! Não tinha pensado nisso! Me dá uma! O nome dela é Josefa! Vamos nos dar bem, né Josefa? Olha a mosquinha! Baratinha! Hã? 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 Algum problema, Kiko? A Josefa bateu asas e voou! Azar seu! Quem mandou não colocar uma coleira nela? Coleira pra mosca? 5 paus cada! Tudo isso por um barbantinho? Hã? 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 Paus por um mosco com coleira? O nome desse mosco é Bartolomeu! Hã? 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 Fala comigo! Chaves! A mariquinha bateu as portas! Antes ela do que eu! Esqueci de avisar Kiko! Mosca vive apenas dois dias! Dez paus por um bicho que vive só dois dias? Você me paga! Pilantra! Sacana! Viu o que você fez? O meu negócio acaba de ir pelos ares! É bem feito! Preciso pensar em outro negócio genial! Epa! O que é isso aqui? Uma joaninha! Oi, Chiquinha! Que tal comprar uma joaninha? É baratinho! Chaves! Quanta burrice! O que é isso, Chaves? Será que você é tão burra que não percebe que isso é um burro? Que é burro eu tô vendo! Mas o que ele tá fazendo aqui na vila? O tião do ferro velho pediu pra eu tomar conta do burrico até ele voltar do banco! Ele vai me pagar dez mangos e eu vou poder comprar um sanduíche de presunto! Ué, o que é isso? Um espelho, Kiko! Puxa! Devia ter penteado melhor o cabelo antes de sair de casa! Deixa de ser burro, Kiko! Não tá vindo que isso é um burro? Só porque eu não penteei direito o cabelo isso não é motivo pra me chamar de... É um burro de verdade! Até que ele tem um ar inteligente! Comparado a você, tem mesmo! O que ele tá fazendo aqui? Não são permitidos animais aqui na vila! É só um pouquinho, Kikinho lindo! Só pro Chavinho descolar uns trocados pra comprar um sanduíche! Tá bem! Mas o Chavinho vai ter que limpar essa porcaria! Nossa! Que burro mais burro! Por que não pediu pra ir ao banheiro? Isso é que é querer ganhar dez mangos! Pobre Chavinho! Pronto! O pátio já tá limpo de novo! Ei, pessoal! Já que o burro tá por aqui, nós podíamos brincar com ele! Eu sou o Zurro! Aiô, Silve! É a primeira vez que vejo um burro em cima de outro burro! Mas o burro mais burro é o burro de baixo! Porque o burro de cima não é tão burro quanto o burro de baixo! Porque se fosse o burro de baixo não estaria em baixo e... Cala-se, Chaves! Você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo! O burro de cima passou pra baixo! Você tá bem burro? Claro que não! Arrrr! Não tô falando com você, burro! É melhor eu devolver o burro pro Tião Antes que aconteça alguma coisa com ele Não fica assim, Kiko Vem, eu te ajudo Assim, devagarinho, já tá chegando Kiko, tesouro, o que te aconteceu? Eu caí do cavalo, mamãe Tu, burro, ele quer dizer Entra, querido Obrigada por ajudar o Kiko, Chiquinha Só tenho uma coisinha, dona Florinda São dez mangos, por eu cuidar do seu burrinho Quero dizer, Kikinho Chaves, na onda diet Por que a correria? Tá atrasado o senhor barriga? Hehehe, nada disso Resolvi fazer exercícios pra melhorar a forma Oh, que bom Pois, como diz o ditado Mente-sã em corpo-são E em corpo-gordo tem mente gorda? Isso é jeito de falar Tinha que ser o Chaves Ué, o que foi que eu fiz? Dá licença, dona Florinda Vou continuar minha corrida Bom exercício, senhor barriga O senhor barriga é tão esforçado Vou preparar um refresco pra quando ele voltar Posso lhe ajudar, dona Florinda Tô, as laranjas Hehehe, nada como um suco natural depois de um exercício Experimenta, Chaves Tá azedo demais Ah, açúcar não pode porque o senhor barriga tá de regime Pega o adoçante no armário, Chaves É uma caixinha amarela Deixa ver Caixinha amarela? Ah, tá aqui Fermento O senhor barriga já tá voltando Coloque o adoçante Rápido É pra já Ei, senhor barriga Entre e tome um refresco Vem que eu tô precisando Ufa, corri 5 quilômetros Toma, tá geladinho Puxa, acho que perdi pelo menos uns 2 quilos hoje Fica tranquilo Se eu achar eles por aí, devolvo pro senhor, tá? Hehehe, criança tem cada uma Ainda mais o Chaves que só diz besteira Hum, delícia Vixe, engordei uns 20 quilos Essa não, Chaves Você colocou fermento no suco em vez de adoçante Foi sem querer querendo Hehehe Chaves No buraco Ué Ninguém tem paciência comigo O que foi, Chaves? A Chiquinha caiu nesse buraco Nossa E como isso aconteceu? Assim Epa Eu empurrei ela Mas foi sem querer querendo Hehehe Só podia ser o Chaves Calma Vou dar um jeito de tirar vocês daí Não vão embora Não vão embora Chaves, eu te mato Você está me ameaçando, Chiquinha? É claro que não, Chaves Vai logo Estou sim Estou sim Então não tiro vocês daí O que? Viu o que você fez, Chiquinha? Peça desculpas ao Chaves Diga que estava brincando Não Não Chiquinha Chiquinha Calma, pai Papai Paizinho lindo, meu amor Faça o que eu mandei Faça o que eu mandei já Chavinho, desculpa Não Chaves Eu estava brincando, seu Madruga Vá buscar qualquer coisa para tirar a gente daqui Certo Serve um gato Ou o que? Nossa, que confusão Chaves, seu louco Por que jogou um gato em vez de uma corda? O senhor disse qualquer coisa Seu burro Vá buscar uma corda Já Ninguém tem paciência comigo Olha a corda Seu besta Olha só o que você fez Eu fiz? Foi o seu pai quem pediu a corda Sim, mas era para amarrar em algum lugar e depois jogar aqui Também vocês não explicam Trouxe outra corda, já tiro vocês daí Finalmente Péssimas notícias A corda não chega até aí Ai, eu mato Chaves quando sair daqui Calma pai O que tem nesse buraco? O que tem nesse buraco, Chaves? Epa Chaves, você está bem? Não, a Chiquinha e o seu Madruga estão com as caras muito esquisitas Vai buscar ajuda, Kiko E dê pressa Por aqui, seu barriga Por aqui, seu barriga Socorro Calma, pessoal Já tiro vocês daí Puxa, de primeira Obrigado, seu barriga O senhor é um herói É mesmo Que é isso? Tchau, pessoal Epa Só podia ser o Chaves Foi sem querer querendo Tchau, tchau 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 Obrigado.